Bom, já falamos anteriormente sobre os diferentes tipos de matrizes que poderíamos utilizar para se fazer uma gravura em relevo. Agora temos que falar sobre as ferramentas que nós podemos utilizar para gravar. Então, a primeira grande dica que eu passo para vocês é que a gente tem que ir em casa procurar uma linha das ferramentas e procurar que ferramenta daquelas que existem lá serve para entalhar. Geralmente você vai encontrar formões ou você vai encontrar algum tipo de ferramenta de corte que pode ser utilizada para se entalhar. Nós geralmente utilizamos uma ferramenta chamada de goiva, que são estas que neste momento eu tenho na minha mão. As goivas são de diferentes marcas, a gente vai postar quais são aquelas que realmente custo-benefício são mais idôneas, mas geralmente costumam ser salgadas. basicamente há uma relação direta entre a qualidade do aço da goiva e o preço da mesma. Ou seja, quanto mais barata, a pior qualidade é e, portanto, não é alguma coisa que a gente sugira. Então, o que pode ser feito para o estudante? Bom, primeiro seria conversar com colegas que já fizeram o curso, ou colegas que já se formaram da UFES, na área de licenciatura em artes ou artes visuais, e ver se podem comprar goivas de segunda mão. É a primeira forma de a gente baratear a obtenção de goivas. A segunda seria procurar na mala de ferramenta de casa para descobrir se há uma ou outra ferramenta que possa ser utilizada. Depois, a gente depende da nossa criatividade. Por exemplo, aqui, o que eu tenho é um estilete, está com a ponta contrária, só para evitar cortes. É um estilete de precisão que pode ser utilizado, sim, porque a vantagem seria que a gente não precisa afiar. Você compra um estilete e compra um estojinho com cinco, dez pontas. Ou seja, a ponta quebrou, perdeu o fio, você joga fora e coloca outra e continua entalhando. E é muito útil porque é muito pequena a área de corte. A gente pode usar, inclusive, até bisturi da área de medicina que a gente pode também trocar as pontas e utilizar dependendo do material com o qual estão trabalhando. Por exemplo, em cera, estes dois são ótimos. Com linoleo também dá. A gente pode utilizar, por exemplo, às vezes para trabalhar coisas que você acha na sua cidade. No caso, isto aqui é uma ferramenta antiga, chamada Sovela. que era como que se utilizava para fazer os furinhos, para costurar as selas dos cavalos. E os arreios dos cavalos. Mas é uma ferramenta que tem uma bela ponta e um cabo que é fácil de se manipular. E com isto a gente também consegue gravar. Ou tem ainda, por exemplo, eu tinha falado dos formões. Então, para que vocês consigam distinguir. Formão é isto aqui. É uma ferramenta bastante grande. Que costuma ter um anel de metal na parte de trás do cabo. Porque o formão se trabalha batendo. Batendo com um maço de madeira ou com um martelo de borracha. Nunca com um martelo de verdade. Não, só de borracha ou de um pedaço de madeira. Agora, a goiva, veja bem, é bem mais pequenininha. E não precisa bater com nada. Apenas é com a pressão da mão que você vai trabalhar. Existem ainda tipos de goivas como esta. Que são muito práticas. E o que a gente chama de várias ferramentas em uma única ferramenta. Ou seja, tem um cabo cuja parte traseira se rosqueia. E vem cheia de pontas. Geralmente, ela vem com cinco. Com cinco pontas diferentes. Que seria o equivalente a cinco goivas diferentes. Então, quando eu vou utilizar. Eu simplesmente tiro a que estou utilizando. Substituo pela outra. Rosqueio de novo. E começo a entalhar. Ou seja, eu só preciso tirar aquela que... Gente, às vezes se trava, mas ela sai. Aquela que está utilizando. E vou trocando de pontas. Segundo a minha necessidade. Por exemplo, tem uma bela ferramenta. Porque quando você não usa, tira tudo. Não fura nada dentro da mochila. E você tem todas as ferramentas numa só. Você ainda poderia ter goivas um pouquinho mais de maceneiro para trabalhar com madeira. Um pouquinho mais elaboradas ou mais fortes. Vejam bem a diferença entre uma goiva tradicional de gravura e uma já que é um pouco mais forte. Dá para ver que é mais sólida para se trabalhar. Ou ainda, a gente pode ver, não goiva, mas ferramentas de entalhe de precisão. Só que isso aqui já é realmente proibitivo. Na realidade, você tem que ver. Volto e repito mais uma vez. Ver em casa o que tem na caixa de ferramentas que dê para se utilizar. Por exemplo, a gente pode utilizar, para se gravar, a gente pode utilizar uma broca. Ou uma furadeira. A gente pode utilizar um serrote pequenininho. Uma folha do serrote de mão, aquele pequenininho. A gente pode utilizar uma escova de aço. A gente pode utilizar, não sei se algum de vocês, em casa tem uma coisa que se chama de micro-retifica. Se o tio, o avô, o pai, tiver, é uma bela ferramenta, porque é o mesmo princípio desta aqui. Ou seja, eu vou trocando as pontas. E aqui seria interessante ver as pontas, que há inúmeras pontas. Inúmeras pontas e inúmeras formas de se trabalhar as pontas. E com isso eu vou trabalhando. Qual seria a vantagem? Aqui eu não faço quase força, porque é a máquina que vai fazer. Ou seja, é como se fosse um rotor de dentista, que pela velocidade vai cortar. E isso, se você tiver, bacana. Se não tiver, não tem problema nenhum, porque a gente consegue se virar sem elas. Então, a vantagem é que anda rápido. A desvantagem é que você tem que acostumar com o barulho. E a ideia seria, não tem que ter barulho. Mas o mais importante seria sempre saber que para se trabalhar com gravura em relevo, precisamos de ferramentas de corte. Mesmo que seja um canivete, mas todas têm que estar bem afiadas. Em outro momento, eu vou trazer, na próxima aula, eu vou trazer as lixas para fazer uma demonstração de como a gente afia ferramentas. Por quê? Porque, geralmente, dependendo do tipo de goiva que você comprar, por exemplo, este aqui é um jogo bem antigo, da marca Berg, mas que é um jogo de goiva bem honesto. No sentido que tem um monte de goiva. De fato, cada estudante só precisa, para fazer gravura em relevo, de quatro tipos de goiva. Apenas precisa de uma que seja em formato de letra U. Só precisa de uma que tenha formato de faquinha. Uma que tenha formato de letra V. Pequena ou grande. E uma outra plana. Acho que... Espera aí. Plana ou... Espera aí, um minutinho... Aqui. Este aqui é para fazer quase como uma cantoneira. Ou seja, a gente, com a goiva plana, a gente dá um corte numa direcção, em um ângulo, dá outro, em outro ângulo, depois vem com esta por dentro, quando levanta, levanta tudo e aí fica o ângulo perfeito, 90 graus. A gente precisa apenas de quatro goivas. Agora, se, por exemplo, se você for comprar goivas, se você encontra em um estojo como este, que tem quatro, oito, doze goivas, eu acho que isto aqui seria uma coisa para ser partilhada pelo menos entre três pessoas, para diminuir os custos, está certo? Agora, mesmo que elas aparentemente venham afiadas, geralmente não estão. Então, seria interessante, no momento não tenho esse material aqui. A gente precisaria sempre de ter, à mão, lixa para metal, ou seja, lixa para metal é aquela que tem cores verdeadas ou pretas, e diz lixa para metal ou lixa da água, é o que está escrito de trás, dos números 320, 400, 600 e 1.200. A gente precisa de uma folha de cada uma delas. Isso seria praticamente um dever individual. Cada um de vocês deveria ter isso. Por quê? Porque a ferramenta, com o atrito, mesmo que esteja afiada quando você a compra, ela acaba cegando. Cegou, você tem que fazer mais força para gravar. Tem que fazer mais força para gravar, e aí aumenta o perigo de você se acidentar durante a gravação. Então, o ideal seria que ela corte bem, mas sem fazer força, e depois eu vou mostrar quais são as formas corretas de se utilizar a goiva, de manipular a goiva e de se entalhar. Agora, com relação ao trabalho de entalhe de uma gravura relevo. No caso, isto aqui é um pedaço de madeira, tem um fundo de gaveta. Gente, fundo de gaveta antiga, que o pessoal geralmente costuma jogar fora, porque ficou fora de moda, ou porque não gosta mais, costuma ter uma madeira de melhor qualidade que os móveis de hoje em dia. Então, eu sugiro, veementemente, que toda vez que você veja gavetas, ou mobília antiga, jogada fora, aproveitem-a como matéria-prima para se gravar, para se fazer a gravura em relevo. Então, a primeira coisa seria fazer o desenho. Você tem que ter ideia de o que você quer fazer aqui. Se você solver exatamente o que você vai fazer, você já desenha diretamente sobre a sua matriz. Agora, atenção. O que está em preto, é o que vai ficar em relevo. Ou seja, alto. O que está sem desenhar, vai desaparecer. Eu vou entalhar tudo. Então, você tem que ter clareza que onde você risca, é o que fica em alto, e o resto fica em baixo relevo. Deixa eu mostrar, por exemplo, uma que dê para visualizar isto aqui. Está empintado. Tudo que não estava aqui desenhado, que seria, no caso, o fundo, ele foi arrancado. E tem que ser arrancado até uma profundidade X para garantir que não vai pegar tinta quando eu entintar com o rolo. Está certo? Então, existem várias formas de se passar o desenho para uma gravura, para uma matriz em relevo. Então, a primeira dica seria assim. Você sabe o que você vai querer fazer com exactidão, você desenha diretamente, não tenha medo. A segunda seria, se você não tem certeza do que você quer fazer, eu sugeriria fazer o desenho em um papel transparente, tipo croquis, tipo papel manteiga. porque a gente faz o desenho deste lado e na hora de passar para a madeira, a gente inverte o desenho. Por quê? Porque quando a gente desenha numa matriz em relevo, a gente sempre esquece um pequeno detalhe. Ela vai ficar espelhada. o que eu faço por um lado, sempre imprime para o outro. Então, a sugestão seria, faça o desenho em um papel transparente, inverte o desenho na hora de passar para a matriz, e aí você coloca um papel carbono por baixo e refaz o desenho e ele vai ficar visível para você depois reforçar o desenho e começar a entalhar. Uma outra forma de se fazer a gravura em relevo, o desenho, seria fazer mais uma vez no papel film, mas aí você vai untar de cola a superfície da madeira, a superfície da matriz e você vai colar o seu desenho. Secou, quando você entalha, você entalha o desenho e a madeira. E o que sobrar depois no finalzinho, você puxa o dedo e esfregando, você tira. Geralmente, por exemplo, toda a gravura chinesa e japonesa é feita desse jeito. Agora, se você quiser subir a parada, não tenho aqui como mostrar isso agora, mas apenas vou descrever. Você pode ainda, por exemplo, utilizar uma imagem que tenha sido passada para uma fotocópia, uma xerox. Você pode pegar a xerox e colar aqui sobre a superfície com álcool propílico ou isopropílico, indistintamente chama desse jeito. Ela vai ficar grudada e você vai entalhar direto. Ou se você não quiser grudar, você pega a xerox, coloca com a tinta para baixo na madeira ou na superfície, utiliza um ferro de passar roupa quente e passa por cima. Não sei se vocês lembram que a tinta da xerox, ela passa pelo calor. Então, ao aquecer de novo essa xerox, a tinta solta do papel e fixa na matriz. E aí dá para reutilizar. Na realidade, há inúmeras formas de você fazer isto. mas volto a repetir mais uma vez. Ou seja, se você sabe exatamente o que quer fazer, pode começar de entrada diretamente com o seu desenho. Então, acho que vou começar a fazer uma demonstração de como se utilizam as ferramentas. Eu vou utilizar as ferramentas as quais vocês geralmente teriam acesso que seriam as goivas e basicamente as goivas. Ou um caso meu que eu gosto de trabalhar com isto aqui. Então, primeira dica para se trabalhar. Você nunca jamais colocará a sua mão aguentando a matriz para entalhar. Pode não. Por quê? Porque a facilidade de que eu não tenho controle da força com a qual trabalho e de que eu encaixe a goiva na minha mão é enorme. E isso infelizmente costuma ser até que corriqueiro, mas a gente tem que evitar acidentes. Então, a gente aguenta a matriz com esta mão e a outra mão vem por cima. Ou seja, se apoia na mão que está aguentando a madeira. O que acontece aqui? Ao ficar com a mão aqui embaixo eu vou praticamente evitar a possibilidade de fazer cortes longos. Só vou poder fazer pequenos cortes. Então, eu vou começar fazendo primeiro a delimitação do desenho. quando a gente chega em uma área que seja difícil ou que tenha perigo de arrebentar o desenho a gente muda a direção e se encontra nesse lugar. A gente trabalha em várias direções até conseguir. Primeiro eu delimito o desenho. Depois que eu delimito o desenho eu venho reentaliando, arrancando o que precisaria tirar daqui. Se for em uma área pequena, interna, eu sempre vou trabalhar com a goiva pequena mais estreita de forma tal que eu consiga manter o desenho sem quebrá-lo. Se precisar eu vou pegar outra ferramenta e dar uma série de cortes até conseguir o que eu queria. Então, depois disto eu vou aos poucos limpando a área. ou seja, de uma série de cortes numa direcção para ir levantando madeira depois venho de novo com esta ferramenta fazendo o corte perpendicular que vai conectar tudo e vai fazer com que eu consiga limpar a área. Se ainda tiver alguma área que eu quiser trabalhar eu vou fazer a mesma coisa de vários lados. e aos pouquinhos. Então, o que eu gostaria de dizer? se trabalhar numa gravura relevo é fácil? Nem tanto. Ou seja, acho que é mais uma atividade que tem um teor terapêutico no sentido de que você tem que utilizar ambas as mãos tem que focar atenção naquilo que está fazendo e você vai se você realmente estiver interessado em fazer a sua matriz você pode até perder a noção do tempo que eu acho muito salutar nos tempos que correm de correria e tal. Então, a gente tem primeiro que fazer o desenho passar o desenho e depois aos poucos sem pressa nenhuma começar a entaliar. Ou seja, entaliar uma matriz é algo que cada um de vocês fará na sua casa. Acho que no polo o tutor presencial pode acompanhar um dia ou dois dias pode acompanhar sobretudo a obtenção de provas de estado do estágio da matriz mas a parte básica do trabalho individual e sobretudo a gente tem que ter consciência de que sempre a gente vai trabalhar com uma mão segurando a matriz e a outra entaliando. Agora, veja bem, a matriz se eu posso entaliar nesta direção nesta direção nesta direção a matriz o tempo inteiro vai estar girando debaixo da minha mão o que não posso nunca jamais é utilizar a mão na frente a outra coisa você tem que descobrir cada um de vocês se fica mais fácil para você entalhar nesta posição ou se fica mais fácil para vocês entalhar nesta posição por exemplo ao ser feito no meu caso eu prefiro entalhar com a goiva encaixada aqui na minha palma da minha mão porque eu estou fazendo força não com a mão estou fazendo força com o antebraço então é muito mais forte o corte e eu consigo segurar por exemplo às vezes eu utilizo deixa eu ver se eu consigo com licença agora existem alguns recursos básicos que a gente poderia utilizar para facilitar isto por exemplo isto aqui é uma peça de madeira que sozinha se sustenta em qualquer mesa e aqui tem um ângulo que me permite ir girando a minha matriz o tempo inteiro de forma tal que quando eu for gravar por exemplo eu for se dar um corte aqui eu não precise nem de colocar a mão na frente apenas ficar cuidando da ferramenta de corte então a primeira forma que eu mostrei para gravar era esta aqui agora existe uma outra que também é muito útil que consiste no que? eu empurro a goiva com esta mão e utilizo o indicador e o dedo do médio da outra mão para colocar na parte debaixo da goiva como se fosse um freio ou seja eu consigo controlar até onde eu vou e consigo controlar o traço isto garante uma maior precisão no que estamos fazendo existe ainda depende de como vocês vão lidar com esta ferramenta uma vez que a tenham em mão existe ainda a possibilidade de trabalhar com ela assim ou seja eu trabalharia aqui no caso cortando ao contrário cortando para cima de mim então de fato já vimos três formas diferentes de se fazer agora existe ainda com relação a cuidados para aguentar a matriz veja bem estou trabalhando com um pedaço de madeira porque é um trabalho que estou fazendo mas pode ser plástico pode ser linoleo pode ser qualquer coisa então existe uma possibilidade que seria utilizar um grampo de pressão numa mesa que seja não muito larga e eu simplesmente coloco um pedaço de papel capa e coloco o grampo de pressão nessa madeira ela não vai se movimentar se puder colocar ao invés de um dois grampos de pressão aí eu tenho certeza absoluta de que isto não sai do lugar e automaticamente eu posso então realmente começar a gravar de forma mais livre porque não vou estar preocupado absolutamente com a possibilidade da de que a a matriz fuja do lugar caso não exista este grampo de pressão a gente pode utilizar uma outra forma de sustentar a matriz que seria utilizar acho que chama-se de sargento também um lugar de mesa que a gente vai utilizar na mesa para sempre colocar isto aqui para proteger a matriz vai apertar está certo e mais então uma vez pronta a gente vai poder gravar rapidamente sem ter necessidade de ficar aguentando a matriz basicamente os cuidados para se gravar seria que a gente precisa fixar a matriz de algum jeito seja com esta ferramenta seja com esta seja com este que a gente pode fabricar ou seja colocando algum outro pedaço de madeira se a gente tiver trabalhando contra a parede seja algum pedaço de madeira ou alguma coisa que aguente e aí a gente consegue trabalhar sem necessidade de aguentá-la com a mão está certo agora vista esta parte já básica de entalhe eu gostaria talvez de que eu vejo num plantão de dúvidas que vocês fizessem perguntas para esclarecer dúvidas mas na próxima aula eu já vou trazer as lixas para fazer a demonstração de como safia das th d am l di Obrigado.